A Corte da Minha Jovem Paralelo, trabalha bonita com a Copa do Mundo do Poder Estreca nele, paralelo e notifico aí Essa é a Liga Nacional de Rodônia que traz os melhores nomes, touros e competidores Olha que partida é direita, vem na mão Mas o outro braço, joga perto do chapéu adorado ponte Ele olhou na gruxa de fundo Vai até os 8 segundos, leva a montaria, vamos ver os números